Ah, Alder Cooper, Alder Cooper. Acabei de bater com a bolsa da pessoa na frente, ele não ficou muito satisfeito, não? Tá bem parecido, tá, que o espanhol foi tudo. Ah, isso aí ele não vai entender. Satisfeito. Satisfeito. Bom dia, tamo indo pra Gamarra, pegamos pela primeira vez um busão aqui em Lima. É muito apertado. Aqui. Para duas pessoas, graças. Pra chegar lá a gente vai pegar esses ônibus até a estação de trem Ayacucho e de lá pra Gamarra. Gamarra é um lugar aqui que tem, que é tipo Brais em São Paulo pra comprar roupa. O algodão peruano é muito bom, dizem que as roupas aqui são baratas. Aí a gente tá lá que a gente vai precisar comprar roupa de frio. A gente vai dar um pulinho lá pra ver o que a gente acha. Bom, agora aqui em Ayacucho, vamos carregar o cartão, ó. Que o dono do nosso roça aí emprestou pra gente. Pra vocês só carregar... Estaciona a Ayacucho. Tamo aqui, agora a gente vai pra... Gamarra. Chegamos aqui em Gamarra agora. Gotado. Tenso. Ó, vamos checar essa qualidade aí do algodão peruano. Outro, 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 outro. Pombo em gaiola. Chegamos aqui. Você pra que compreendem pombo na gaiola? Pra comer? Eles comem pombo aqui. Ah, pra comer não deve ser pra comer. Pra que que servem aqueles pombos? Por que que eles estão presos na gaiola? A gente tem que descobrir onde vende roupa. Não é aqui. Aqui tá muito esquisito. Não, a gente veio pro lugar errado. Deve ser o outro lado. Aqui é feira. Toda pessoa que a gente pergunta dá uma informação diferente. A gente achou um prédio aqui de 10 andares. Cada hora falam, vai no sétimo andar, vai no terceiro, vai no quarto, vai no segundo. E na verdade não tem nada do que a gente tá procurando. Tem muita roupa falsificada, imitando Adidas, Lacoste. Acabaram de indicar pra gente agora uma outra galeria chamada San Miguel. Galeria San Miguel. Espero que lá tem roupas internas. É. Então a gente vai dar um pulo lá agora pra ver se a gente acha. Achamos aqui a galeria San Miguel. Lá, buscamos roupas de frio. Nossa, que casa no edificante. Graças. Tchau. 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 Faria Ana de Concord. A gente foi aqui numa cevicheria com o marino. Que é ceviche, calamariis, né? Que é a lula, ceviche de peixe, calamari e arroz com marisco. Então dá um jogo. Tá? Cheio de bloco. Bele. Olha o tamanho. Música Tivemos altas compras Altas compras, você vê aqui Bastante coisa A gente comprou O lugar lá É uma zona É uma mistura de brais Com saara Piorado Mas tem umas galerias gigantes Com um milhão de lojas Vendendo um monte de roupa falsificada Mas também tem umas lojas com roupas legais A gente conseguiu comprar um casaco Muito bom de frio Por 200 sólis, equivalente aos 200 reais Tem umas roupinhas bonitinhas Mais da moda Então valeu a pena Lá você encontra de tudo Mas tem que tirar um dia Para ficar lá só rodando e procurando as coisas É verdade A gente até anotou alguns nomes aqui de loja Depois vai dar a dica Só que tem que rodar É impressionante Você chega lá tem galerias de 10 andares 20 galerias numa rua Mais de 20 ruas É uma loucura Gente vendendo coisa na rua Um monte de gente parando para oferecer Um monte de coisa também Roupa falsificada para tudo quanto é lado É uma loucura